O movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014 com a finalidade de orientar toda a sociedade em volta do mundo quanto a esta conscientização de mortos e feridos no trânsito. Uma situação que requer muito cuidado e atenção para esta realidade já que quantas e quantas vidas são perdidas. Mas eu estou aqui com o João Batista, chefe da Ciretran de Rolim de Moura que vai falar melhor com você quanto ao trabalho de conscientização. Como é que a Ciretran de Rolim de Moura vem realizando este trabalho? Então, a décima Ciretran de Rolim de Moura, ela tem aí, ela segue uma resolução anual um calendário aí de educação. São várias atividades no decorrer de todos os meses do ano mas em alguns meses a gente intensifica em uma proporção maior. Por exemplo, estamos no mês de maio. Hoje iniciamos um ciclo aí de ações educativas conforme calendário do DENATRAN mais precisamente baseado no Maio Amarelo. Chamamos aí, trazemos o tema trânsito para ser discutido aí em todas as esferas tanto na sociedade civil organizada quanto as empresas, associações e os órgãos públicos porque o trânsito é responsabilidade de todos. Rolim de Moura, nós temos aí hoje, em abril a frota de 50.400 veículos. É uma frota bem expressiva para a quantidade de habitantes hoje estimada em 55 a 56 mil pessoas. Então praticamente temos um veículo aí por pessoa. O que a cidade, de certa forma, não está tão preparada para receber essa quantidade de veículos. Por isso, decorrente disso, a gente vê um aumento aliado ao desrespeito, às normas de circulação, às placas, à falta de atenção, uso indevido do celular, que tem sido um vilão aí no trânsito de Rolim de Moura e a gente está pedindo aos condutores que não tenham pressa essa ida para o trabalho, essa ida para a escola, para deixar o filho. Vamos se programar, sair um pouco mais cedo para não ter que fazer aí alguma besteira no trânsito. João, muito importante isso que você falou e para ainda mais trazer o conhecimento da sociedade, vai ter um evento nesta semana voltado a exatamente este assunto. É isso mesmo. Quero convidar aí a toda a sociedade aqui de Rolim de Moura e região, na sexta-feira, às 19 horas, ali na Faculdade São Paulo, Faculdade Estácio, estaremos dando a abertura, fazendo a abertura oficial do Maio Amarelo em Rolim de Moura. Estarão presentes aí diversas autoridades, estadual, o diretor-geral do DETRAN estará presente. E a gente estará discutindo aí, junto à sociedade, ações, implementações de ações efetivas para melhorar o trânsito de Rolim de Moura. Você é nosso convidado especial. Sexta-feira, dia 5 de maio, às 19 horas. Está aí, então. Falamos com o João Batista, chefe da Ciletran de Rolim de Moura, e com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV.